Tá pronto? Tô, tô prontinho, olha. E aí, gostou do look? Gostei, mas por que não tira essa etiqueta? Qual é a graça da galera saber que a camisa não é nova? Nós pagamos só pela roupa, que tava na promoção, a etiqueta não vem não, clusa. Pode tirar. Então, mostra ela como é que ela tá também. Vamos pra feira. Vamos gastar. De boa. Bom, amigos, estamos aqui no estacionamento do G Barbosa, aqui na cidade de Arapiraca. Eu e minha linda esposa nesse dia de... Bom dia. Terça-feira, né amor? Hoje é 13, né? 13 do 4 de 2021. Vamos dar uma olhada nos eletrodomésticos, mostrar alguns valores. E tudo ocorrendo bem, vamos comprar um forno micro-ondas, porque o nosso já tá com mais de 10 anos, né? Já pabou o dinheiro. Eita, hoje saiu um forno micro-ondas do nosso sonho. Então, vem com a gente. Vamos ver os melhores momentos. Aqui é a entrada. Tem esses... O que é isso aí? Essas tábuas? Paletes. Paletes, que é pra fazer o distanciamento, né? Dos veículos. Inclusive, estão usando pra fazer móveis. É. Então, vamos que vamos. Hoje vai sair um vídeo massa e arretado, né amor? Assim esperamos, né amor? Eita. Ali você já vê que tem motos. Eita, coisas de comida. Olha o sabão, amor. 14,99. Um sabão de 25 quilos, né? Não é 2 quilos. Aqui você vê um ar-condicionado. Que marca é essa, amor? Confre, né? Está vista por 1.299. Tá bom. Olha aquela TV ali. E é 1.200 BTU. É não, amor. 1.200. 1.200. E é. Eu acho que eles erram. 12.000, né? É. 12.000 BTUs. Tá bom. Olha essa TVzinha. 1.299. Quantos polegadas? 32.000. E é Smart. Deixa eu ver. É, deve ser. Hoje em dia tudo é Smart. Olha esse forno micro-ondas. Da marca Filco. Está por 599. Tem ouro, ué? Olha, tem esse. Isso aqui é o que? Não esquenta. Esquenta, né? Mas forno elétrico, né? Está quase o mesmo valor. 399. Ah, 299. Aqui tem fogões. Quanto é, amor, esse fogão? Fogão de 5 bocas. Está por apenas 135,71. Suave espacela. 14 vezes. E 14 vezes. Eita. É, se for no carneiro, vai para 10 mil reais. Olha, tem esse outro fogão. Que é 1.249 ou 14 parcelas de 89 reais. Daquele fogão. Aí aqui tem esses outros fornos. Olha, tem dessa marca aqui. Qual é essa marca, amor? Mídia. É bom porque já serve de espelho. Olha nós ali. E a função é aquecer, não é a marca nossa. Se tiver garantia. É. Quanto é ele? Será só esse valor aqui? É. 31 litros. Ah, isso é grande, né? E o valor dele? Cadê? 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 Esse ar-condicionado a fio com 1.300 reais. É, amor. 9 mil BTUs. Aquele outro, aquela marca lá desconhecida, é 12 mil BTUs. É. Vamos dar uma olhada ali no sonho nas TVs. Agora o LG deve soltar o que a gente fala. Não, mas o rapaz falou que é só a cor que é de inox. Ele não é de inox. Porque de inox é bem mais caro. Olha, tá por R$359,00. Esse sugar, como é um depurificador, né, amor? Da marca sugar. Depurador. Depurador. É, e tem esse preto que é o mesmo valor, R$349,00. Preferia esse? Uhum. Era. Olha, tem esses outros. O branco. Bem no que é aquele alente, que diz inox. O branco é até mais barato um pouco. É R$299,00. Olha como é que ele fica aí. Tem uma luz. Olha, tem esse aqui que é para um fogão menor. Que está apenas por... Bem mais caro. R$399,00. Eita. Olha esse outro fogão de seis. Seis bocas não existe mais não, né, amor? É só cinco. Está por mil... Está por quanta, amor? Esse aqui. R$1.899,00 a vista. Olha, interessante. Se você puxar aqui a parte do forno, vem tudo, olha. É nosso também. Vem. Tem até a luz ali, olha, do forno. Não tem mais dúvidas. Muito interessante, galera. Dessa marca o Darko. Aí tem essa outra marca aqui de quatro bocas. Que o valor está por R$1.499,00. Elétrico, olha. Também vem a parte do forno. Olha, tem colchões, amor. Não é colchão aqui? Tem uma box. Dá pelo. R$399,00. Não, eu vou tomar nada. Aqui tem a mais alta. Tem bastante aqui, olha. Olha, máquina. Apesar que já tem um vídeo aí, mas é bom sempre estar mostrando que sempre os valores estão mudando. Essa daqui é R$1.749,00. Digital espanhol. Quem lava ela, viu? Mas tem que ter água e energia. Olha, essa outra. É menorzinha essa daqui. É R$1.598,00. Menorzinha e mais caro. Mas aqui é outra marca. Essa aí deve lavar sozinha, sem precisar de auxílio de ninguém. Olha as geladeiras. Amor, abre essa geladeira aí para eu mostrar aqui melhor para a galera. É pequenininha, mas para uma família pequena vai ser excelente, né? Luiz em LED, os recipientes, a vasilha aqui para colocar ovos. Aí, cabe o congelador. Ó, o congelador é grande. Cabe o quê? Para quem gosta, cabe umas quatro caixinhas de cerveja, refrigerante, uma garrafinha de café, coisa de sua criatividade. Para fazer o quê? Tem pessoas que gostam de café gelado. Essa daí é uma geladeira ou é tipo... Abre ela aí. Olha, essa daí é bonitinha. Se você quebrar, nós vai ter que pagar. Quanto é ela, amor? Esmaltec. Abre o congelador. 1649. Uma geladeira Esmaltec duplex. Congeladorzinha simples, né? Juntão gelo em filhinho. E essa outra aqui, Electrolux? Olha o valor dela aqui, amor. Ela está por 30 reais. Não. Parcela mínima, 30 reais, é. Olha o congelador. Igual o outro. Só não é gelo seco. Eu acho. Também não entendo. É não, é gelo comum, né? Mas isso é bonitinho, galera. Ali você vê bastante roupas. É roupas, não. Toalha, né? É. Antes de eu chegar lá para mostrar os sonhos e as TVs, você vê esse conjunto de copo aqui que está por 19,90. Eu vou comprar. Tem esse pote de 8,49 com 3 unidades. Poxa, não. Acho que está errado. Basta. Aí tem aqui a partir de 3 unidades. Fica por 14,99. Esse pote aqui. Bonitinho para a dona de casa fazer a arrumação. Aí tem... Vendeu o produto. Vendeu, amor? Olha, tem esse kit aqui por 29,90 com 3 vidros, 3 recipientes para a dona de casa fazer as suas organizações na cozinha. E a linda esposa está ali olhando as roupas. Ei! Que hoje sai, viu? Está quase derrubando as coisas. Vou ver se eu... Ô, amor. Acabou o vídeo, viu? Vou gravar mais não. Bora? Aí tem mesas de plástico. Olha essa mesa mesmo. A partir de 4 unidades. Fica 284. Mas se você comprar uma mesa só, fica por 299, 300 reais. Uma mesa grande. Olha, interessante, galerinha. Olha, tem cadeiras. Dessas outras cadeiras aqui, está por 89 reais. A unidade para decorar a área. Colocar em um espaço de lazer ou até mesmo colocar em casa mesmo. Do jeito que a pessoa quiser. Tem travesseiros ali a partir de 59,90 reais. Para você descansar a sua cabecinha nessas noites longas da nossa cidade, do nosso Brasil. Mas vai dar tudo certo. Olha, tem garrafas para você decorar. Sua geladeira para colocar uma água. Está a partir de 8,91. Tem vários preços. Lembrando que eu estou aqui no G Barbosa, em Arapiraca, Alagoas. Olha, aqui tem tendas. Cento e setenta e nove, 90. Que é estilo essas assim. Vai botar no quintal, né? Sei lá, na beira de um rio, da praia. Olha, tem essas cadeiras a partir de 39,90. Essa outra é 44 reais. E essa outra é 39. É porque vai depender a marca. Essa daqui é Tramontina. Essa dizem que é boa. Essa outra aqui é... Garroé. Bom, chegando aqui, você encontra teclados para computadores a partir de 39 reais dessa marca. Tem essa outra de 49. Aí, vindo para cá, tem aquele outro teclado ali de 89 reais. Aí, vocês que dizem aí se dá bons valores. Aí, chegando aqui nesse outro lado, você encontra celulares. Esse celular está apenas por 499 reais. Um smart positivo. Aí, eu vou só mais frisar os que estão com valor. Esse daqui, né, amor? É o positivo. Está por 499. Oxente. Tá bom o preço, viu? Quem quer um celular simples. Não sei a 100. Não é. Vou só frisar aí. Aí, vocês... Vejam aí os valores. Se está de acordo com o que vocês... Acham. E lembrando que atualmente está tudo caro. Olha, tem aquele outro ali. É o Samsung Galaxy 10. Está por 1099. Tem aquele outro ali. Deixa eu ver ali. É o Smart LG K61. É, por aí. Está por mil... Vocês veem aí o valor. Está por 1599. Aquele outro ali. Aquele outro ali está por 1499. É o Samsung Galaxy A12. Aí, os valores... Chegam aí, ó. Ei, esse está 1899. Smart LG. Dá só uma olhadinha, galera. Aqui, às vezes, eu não estou vendo nem as coisas aqui. O modelo para falar direitinho. Mas esse daqui está por... É o Samsung Smart Galaxy A31. 128 GB. Está por 1899. Aqui, no G Barbosa. Em Arapiraca. Vamos mostrar agora. Os computadores. Os notebooks. Esse notebook está apenas por 14 parcelas de 128 reais. Tem aquele outro ali que está 14 parcelas de 199. Agora, não dá para ver as configurações dele. Mas é só para você ter uma ideia. Qualquer coisa... É, qualquer coisa você vem aqui no G Barbosa. Fones de ouvido. A partir de 38. É 38, amor? Ou é 5 vezes de 38? É 38. Olha. Ele mesmo é 169 a vista. Amor, vou comprar o Pembrado. Você perdeu os do mar. Olha. Esse daqui, esse fone de ouvido aqui está por 59,90. Não é isso, amor? Vou mostrar para os meninos, se eles quiserem. É, a vista. Se eles quiserem dar uma olhadinha. E os pendrives, está a partir de quanto, amor? 29. Agora, seja a pendrive ali, 49 e 90. É o pendrive. É o mouse. O pendrive está sem valor. Ele está aqui, olha. Está ali, 49. Olha os mouses, 29. Outros fonezinhos de ouvido, 35, 29. Tem vários valores. Quer fazer a barba? Tem aqui, a partir de 200 reais uma maquinazinha. Mas você quer comprar um som residencial? Porque está predominando nessas caixas de som. Olha essa daqui da marca Multilaser. Dois alto-falantes, tweetada. 2.000 watts. Está apenas por 1.399. Está bonito. Você pode colocar, aparear o seu celular. Ela tem Bluetooth. Tem pendrive e cartão de memória e fone de ouvido e microfone. Você pode fazer um mix DJ. Bem interessante. Está na moda esses aparelhos de som. Aí você quer outro som diferenciado? Tem esse aqui da LG. Com pendrive. Com certeza tem Bluetooth. Ainda tem um CD aqui para você colocar. Ele está apenas por quanto, amor? 299, jamais. É essa aqui de cima. Esse ali eu não sei nem quanto aqui está o valor. Mas deve ser esse aqui, amor. Mini Sist LG. Ele está aqui. Esse valor de 52 e as parcelas. Ele está apenas por 999. 999 mil reais. Duas caixas. E o somzinho que pega pendrive, CD e Bluetooth. E aí, galera? Está caro ou barato? Deixa aí abaixo o nosso comentário. Eita, deixa eu voltar aqui. Esse daqui é 400 watts em RMS. Aí tem um outro. Menorzinho. Que também tem. Agora, galera, eu não sei. Tem, tem, tem. Bluetooth. Esse tem Bluetooth. 220 watts. Pega dois pendrive. E com duas caixinhas. Bem interessante. Aqui o valor dele. A vista. 799. Aqui em Arapiraca, Alagoas. Você tem uma TV do modelo antigo. Aqui um conversor para TV digital. Teclados a partir de 29 reais. E se você quiser uma impressora. Essa daqui está por 649. Mas não pega book. Essa aqui é com cartucho convencional. Aqui tem chapinhas a partir... Deixa eu ver a chapinha. Meu Deus. Chapa a partir de 39 reais. Agora a marca eu não sei. Mas tem ali. Bastante coisa. Antenas digitais. Eita, galera. Não sei se vocês vão gostar desse tipo de vídeo. Mas é a maneira de eu estar mostrando os valores para vocês. Olha, sonzinho para você colocar no seu carro. Você compra um carro. Está afim de trocar o som do seu carro. Não está pegando os pendrives. Nem a música legal. Aí você vem aqui. Tem esses radios. Só é rádio e pendrive e cartão de memória. Aqui. Esse aqui é 399. Da marca Pioneer. Aí tem esse outro aqui. Que é da Pioneer também. Está por 299. Aí você quer um mais barato? Tem esse daqui. De 149. De uma marca estranha. Mas é bom também. Aí você quer comprar uma televisão igual a mim. Que eu estou pesquisando há bastante tempo. Aí tem essa daqui. De 200 polegadas. Ou não, né? Está por 4 mil. É muito. Está por 6 mil. 6 mil. 199. Mas tem aqui a televisão. Todos os tamanhos. Todos os valores. Olha, essa daqui. Deixa eu ver. TV LG 65 polegada. Ela está. Deixa eu ver o valor aqui pequenininho. 4 mil. 499. Está bom, né? Bom que eu diga assim. Nos preços altos. Que atualmente se encontra aqui no Brasil. Olha, essa daqui. É uma 50 polegadas. Sempre torciva. Está por 2.599. Tem essa outra. Que é de 50 polegadas. Está por 2.699. Da marca Samsung. E aí vai. Eita. E esses são aqui. Lennox. É Lennox, né? Essa marca. É Pedro Vieira de Andrade. Isso. Pedro Vieira de Andrade. Está por 1.699. 1.500 watts. Com o Bluetooth. Caixão de memória. Você vai ter um trio elétrico na sua casa. Uma verdadeira discoteca. Com jogos. O jogo de luz. Você vai lá no caixa. Você vai colocar o mais alto que você quer. Aí lá vai aparecer o valor do produto. Então vamos finalizar o vídeo por aqui, galera. Espero que se vocês tiverem gostado. Não esquece de dar o joinha. Se inscrever no canal. Valeu. E aí moça. Bora finalizar o vídeo aí. Manda um alô para a galera que está assistindo. E ele tem que fazer o que para nos ajudar? Nos trabalha no canal. Deixa seu like, comenta e compartilha. E tamo junto. Valeu. Um grande abraço. Nos veremos nos próximos vídeos.